Deputada Dandara, fique tranquila, eles estão apavorados e não é à toa. O ministro Alexandre Moraes abriu agora o sigilo de tudo o que aconteceu hoje. Por isso o desespero do filho do presidente, o ex-presidente, o derrotado, que falou e saiu, porque é assim que ele age. Estão apavorados. Acabou de ser quebrado o sigilo de tudo o que aconteceu. E sabe o que é dito no inquérito contra Bolsonaro e aqueles que falsificaram cartão de vacina? Aliás, delegado de Polícia Federal dizer que isso não vale nada, que falsificar é normal. O que o Supremo disse é o seguinte, é uma organização criminosa. E o ex-presidente Bolsonaro está lá na organização criminosa. Esse do STF. Bolsonaro agora é o título da Polícia Federal. Alô, alô, deputados, alô, alô, delegados da Polícia Federal que estão por este país afora. Parabéns para vocês pelo trabalho. Olha o que diz a Polícia Federal. Bolsonaro sabia da fraude em cartão. Delegado da Polícia Federal que está fazendo a investigação. Terceiro, Mauro Cid o faz tudo de Bolsonaro, ou faz tudo de errado para o Bolsonaro, encontrado lá com 200 mil reais, 16 mil dólares. E já começou a abrir o bico, hein, pessoal? E mais, o ex-major Ailton Barros, candidato do PL no Rio de Janeiro, deputado estadual nas últimas eleições. Sabe o que ele disse agora lá na Polícia Federal? Olha aí, Polícia Federal que você não respeita. Não respeita a Polícia Federal, mas a Polícia Federal está apurando. E disse claramente que o major Ailton Barros sabe quem mandou matar a Marielle. Quer tremer mais? Estão tremendo bastante a base bolsonarista? Os telefones do Bolsonaro e da Michele foram apreendidos. Estão na mão do Xandão. Já estão na Polícia Federal e vão chegar na mão do Xandão. Estão com medo do Xandão ou do Zé Gotinho, ou dos dois? Então, veja bem, 7C... Está com medo do telefone, eles estão com medo. Porque agora já pensou o telefone do Bolsonaro na mão do Xandão? Tem que tremer mesmo, porque deve ter coisa do arco da velha na mão de um criminoso, de uma organização criminosa. E olha, o que é que fez o Bolsonaro? Ele não era valentão, ele não falava, vai ficar chorando até quando? Sabe o que ele foi fazer na Jovem Pan? Chorar igual um menininho, chorão, cheio de mimimi, chorando na frente de todo mundo na Jovem Pan. Esse Bolsonaro não é valentão nada. O que ele é é um covarde. Presidente mais 30 e um covarde que falsificou, essa é a verdade, cartão de vacina, para sair corrido do Brasil, para não ver o Lula tomar posse na derrota que ele teve e a surra que o presidente Lula deu, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Saiu foragido, foi para os Estados Unidos tramar golpe. E agora eles estão tremendo com a CPMI que nós vamos fazer, porque na CPMI vai ficar caro, os golpistas vão ter que depor. Inclusive o faz tudo dele e o ex-presidente termina, Jair Bolsonaro, que vai ter que vir aqui depor. E nós vamos perguntar para ele sobre as joias também. Aliás, já assinaram a CPI das joias para saber 16 milhões, quer corrupção? 16 milhões e meio que ia parar na casa da Michele, mais as joias masculinas do Bolsonaro. Aliás, já devolveram os relógios Rolex da corrupção. Aliás, já devolveram os relógios do Bolsonaro.